E o governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje no Rio de Janeiro da transmissão de cargo do Comando Militar do Leste. No lugar do general Júlio César de Arruda, assume o general de exército José Eduardo Pereira. Este é um dos comandos militares de área do Brasil, com sede na capital carioca e abrange os estados do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto municípios do Triângulo Mineiro. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que, em tempos de crise, o país conta com o apoio das Forças Armadas para superar os desafios. Confesso que não é fácil a situação de comandar o Brasil com tantos problemas, mas com fé em Deus e com a confiança de sempre de que as Forças Armadas, mais do que respeitar a Constituição, nos garantir a democracia, a liberdade, esses obstáculos são aos poucos sendo vencidos. Temos muitos desafios. Não faltarão crises para nós. E tenho certeza que sempre, não só eu, como o Brasil, contará com o apoio e com o trabalho de todos vocês. A cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, é conhecida como o Vale da Eletrônica, porque a economia local é movimentada por empresas da área de tecnologia. E é lá que fica o Instituto Nacional de Telecomunicações, um centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, criado na década de 60. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve hoje na cidade e conheceu projetos do Instituto em diferentes áreas da engenharia, especialmente em soluções na área de saúde e em sistemas de comunicações móveis avançadas, como as redes 5 e 6G, e que contam com o apoio do governo federal. O fato de você ter aqui o trabalho focado no desenvolvimento de soluções importantes, práticas para o país, que resolvem problemas importantes e trabalham no desenvolvimento de tecnologias de ponta no setor de comunicações, isso é extremamente importante, é o que eu gostaria de ver em todas as universidades do país, que é justamente esse trabalho próximo entre o conhecimento e o desenvolvimento de soluções. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado seguindo nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até segunda.